E aí, galera, beleza? Hoje nós temos mais uma brincadeira, presente versus castigo! Uhul! Uhul! Eu tô muito curioso pra saber como que vai ficar as últimas opções que faltavam pra gente votar. Ficou bem pouca coisa faltando, hein? E vamos lá, gente? Eu vou equipar o paradinho. E eu vou dar play! Podemos dar play. O mapa, lembrando que a gente vai fazer aquele mesmo esqueminha. Cada um vota em um mapa diferente. Metrô! Dudu, para de botar no meu metrô, Dudu! Torteio vai escolher. O sorteio vai escolher. Ei! Ei! Aí trolaram! Metrô! Aí trolaram, hein? Só tem um voto, só tem um voto, pode ver. Só tem um voto! Será que a gente vai ser o bote, cara? A gente vai no player. Galerinha, quem não conhece a série ainda, já apareceu no izinho aqui em cima outros vídeos dessa série. Dá uma conferida pra vocês verem como funciona. Dudu, leteiro! Jogger! É o Jogger! É o Jogger! No mapa dele ainda por cima. Vai, Jô. Você pode escolher um número pra tua sorte. O presente tem que ser o 4, o 8 ou o 10. Eu quero o 10. O 10. Você não pode ser atacado e escolhe dois para serem suas vítimas. Agora escolhe um castigo. Dois ou quatro castigos? Você é muito lindo para ser castigado. Aproveita o seu presente. Ah, moleque! Calma, moleque! Calma, moleque! É bom! É bom! O que é isso? Como que é o presente dele? Ele é muito lindo pra ser castigado. Aproveite o seu presente. O vídeo! O que é isso? E pra jogar comigo, eu vou querer... Não, na verdade, vai ser tua vítima. As pessoas... Duas pessoas que você vai matar. Ah, então eu só mato duas pessoas e depois eu não mato mais ninguém. E tem que ser no começo da partida já. Você escolhe duas pessoas que você quer matar. Quero matar o Sr. Victor. Caridado do Sr. Victor. Tchau, Sr. Victor. Pode voltar aqui, Sr. Victor. Pode voltar aqui, rapaz. Tchau, Sr. Victor. Eu vou matar o Sr. Victor e vou matar o Biano que tá dando muita risada, Sr. Victor. Pode vir aqui, Biano. Que? Pode vir aqui, Biano. Como assim, Josinho? Vamos lá, ele tá lá embaixo. Pode vir. Pera aí, você já usou o martelo, Dudu? Já. Não, não. Pode vir, vou rir aqui, Biano. Eu tenho que largar essa chave roxa pra vocês pegarem. Você é um homem que... Tô indo aí, Josinho. E você tá na onde, Biano? Pera aí, que eu parei numa porta trancada. Pera aí. É, Jô, o negócio é o seguinte. É o Biano, não sou eu? Só, Jô, vai. Adeus, Biano. Adeus, papai. Fim de falar no meio comigo. E é isso. Crianças, tutoriais. Nunca dá risada do amiguinho. É, nunca dá risada das suas amigas. Meu amigo, que maldade, hein? Essa daqui já usaram, ô, Dudu? Vem comigo. Cuidado, ele tá aí em cima. É, vem comigo. A gente precisa de outra chave pra poder usar essa daí, vem. Tá. Vamos procurar por ela. É, vamos procurar por ela, Dudu. Eu tô escutando os passos dele. Ai, desculpa, eu costumo fechar a porta. Não, tô aqui. O que? O que? Como é que eu não peguei, Dudu? Vem, Dudu, vem, Dudu, vem, Dudu. Passa pela porta. Vem, vem, vem. Ai. Ele foi atrás de você, Dudu. Não deu. Calminha aí, amigo. Eu quero conversar. Ô, Jô, eu quero conversar. Jôzinho. Ai. Vai, Dudu, eu acredito. Mano, eu quero conversar. Não, Dudu. Ui. Ai, detona, vai, detona. Boa. Eu não sei onde que é essa daqui, ó. Sai de perto dele, Dudu. Ah, me segue, me segue aí, Bugou. Vamos. Calma, eu tô levando ele pra longe. Rápido, rápido, rápido. Sai de perto dele, vai. Vai rápido, gente. Enquanto eu entro, eu vou fugir. Não, ele pegou o André, detona. Não, André. Ô, Dudu, passou a calar, é a da gente. Ai, Bugou, cadê você? O André deu de cara com ele na escada. Cadê você, Dudu? Ai, não. Então ele deu de cara comigo. Trepezinha já funcionando. Muito roubada essa trepe de teletransporte. Muito roubada. Que isso? Muito roubada a trepe de teletransporte. Você tá sozinho, filho. Du, ele pegou eu desprevenido. Vai, Dudu, você consegue. Eu confio em você, meu filho. Oi? Por que eu tô falando... Aê! Tá, Dudu. É isso que dá você matar o papai dele, seu feio. Feio. Eu não tô mostrando a língua, tá, gente? Eu vou pegar você, Dudu. Você não pegará ele. Eu vou pegar você, Dudu, VT. Você não altera a fuga. Eu acho que ele vai teleportar. Dudu, é melhor você sair daí do metrô. Calma, eu tô saindo. Mas ele vai teleportar pra aí. Eita, por que essa pig tem quatro orelhas? É pra me escutar melhor você. É pra te ouvir melhor, Chapeuzinho. Não! Corre, Dudu. Rapaz, quando uma porta se fecha, a porta se abre, não é mesmo? Corre, Dudu. Corre, Dudu. Mano! Boa, Duduzão! Eu vou escapar, meu irmão. Cuidado, Dudu. Eu sei. Vai, vai. Ih, ele vai usar o teleporter. Cuidado, Dudu! Cuidado, Dudu! Não! 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 Ele tá na sua parede! Olá, olá! Olá, Duduzinho! Mano, ele matou pelo outro lado da porta. Aqui ninguém pode de mim, mano. Que isso? Meu amigo, ele matou pelo outro lado da porta. Vai, gente. Cada um vota um mapa. Não pode votar no mapa que já foi. Galeria, porque eu gosto da galeria. O mapa é diferente. Olha essa! Floresta. Floresta. Só falta ter o André agora. Dinho Pig. Senhor Victor, é o seguinte. Pro presente, você pode escolher o 4 ou o 8. Qual que você quer? 4. Você ganhou duas trepes buraco negro. Agora, pro castigo, só sobrou o número 2 pra você. Só comece a partida... Só comece a partida em 8 minutos e 30 e não use trepe. Não, não, não. Não, não, não. Isso não vale porque eu não escolhi. Muito bom. É o que sobrou. Ah, fi. É o que sobrou pra você. Mano, combinou muito, sério. Ai, velho. Perfeito. Eu já não vou jogar direito e ainda vou ficar sem minhas trepes. Eles só podem começar a partida em 8 minutos e 30 e não podem usar trepe, que era o presente dele. É isso. As trepes buraco negro é praticamente partida ganha, porque ele só chama as pessoas e pronto. Ele ia colocar as duas trepes, ia chamar as pessoas, ia matar e pronto. Onde que é a vermelha, Biana? Vem cá, Arbogol. Cadê? Oi, tudo bem, Sérgio? Tudo ótimo. Usa aqui, ó. Tudo ótimo. Ele tá brabo, gente. Ele tá brabo. Não estoura, cuidado, porque ele tá brabo. Vai, vai, velho. Abre a porta. Ah, não tá indo. Não tá indo. Agora foi. E lá vou ele. O que que tá faltando, gente? Não aberto. Não aberto. Apenas, a única coisa que falta é a gente fugir. Sério? Bora, Dudu. Que isso? Vem, Dudu. A dancinha, a dancinha, a dancinha, a dancinha da pig. A dancinha, a dancinha. Ah, vou dançar daqui de cima, ó. Não. Cuidado, Dudu, pra não cair daí. Ô, louco, o Arbogol está uns 5 minutos. Ô, o Arbogol fazendo trabalho de pai. Cuidado pra não cair daí. Cuidado. Corre, corre, corre. Tchau, senhor Victor. Eu sou o único vivo. Todo mundo fugiu. Deixe eu escapar, senhor Victor. Ai! Ai, me escapou! Não, eu morri! Que perigo! Alguém ficou comigo. Não acredito que você morreu, Dudu. Eu morri! Eu não tenho problema. Não, não dá nada. É importante se divertir. Vai, vamos pra próxima. Quem vai se apegar agora vai ter a presença de um presente. Eu tenho um castigo. Eu só vou ter um presente. Não vou ter castigo. Ah, se for eu, né? Vai ser eu, na verdade. Não, mas agora os castigos resetam, meus amigos. Reseta! A partir de agora os castigos resetam e todos os... Ó, cada um vota um mapa, gente. E todos os vídeos vai ficar sempre resetado. Só no vídeo que vai as contagens. A gente só tá acabando todos pra todo mundo ver como que é todos funcionando. O mapa do Static, Carnival. Ô, logo, ainda vai escolher a 10, porque o Jô deu a 10 e falou, você é muito lindo. Eu acho que agora vai ser o Bugou ou o Static, porque os dois têm duas vezes start. Static? Static tá aqui, não. Ô, Dudu! Eu tô pensando em Static porque foi o mapa que ele gosta. Meu! O Jô! Não é possível. Meu amigo! O Jô comprou a Game Pass todas as vezes. Beleza, gente, o Jô acabou de receber aquele benefício que ele era muito lindo pra ser castigado, né? Sabe qual que foi o presente que sobrou pra ele, Dudu? Ah! Estamos em crise. Não temos presente hoje. Crise. Ele tem que escolher um... Escolhe um castigo de 1 a 10. Eu quero o 6. Quem lhe contar uma piada não pode morrer por... Não, na verdade, ele vai diminuir isso daqui pra 2 minutos. Ai, não, piada não, gente. Pelo menos o que ele divulgou eu mato. Pelo menos o que ele divulgou. Gente, combinou com a regra do palhaço bem no circo. Né, nossa, agora que eu fui parar pra pensar? O Jô não tem nenhum presente e quem contar piada pra ele não pode morrer. Ó, seguinte, vamos colocar uma brincadeira aqui. Não vale repetir piada. Não. Ah! Peguei o Dudu! Ele tava longe! Peguei o Duduzinho, peguei o Duduzinho, peguei o Duduzinho! Duduzinho, Duduzinho, Duduzinho! Duduzinho, Duduzinho, Duduzinho! Não, na minha tela ali tá no lag! É piano! O Dudu tá muito lagado, gente, sério. Ai, é daqui! Tá prejudicando demais esse lag. Não, pra mim tá beneficiando bastante. É? Ixi, ele tá com a trap do teleporte, gente. É de nada, eu nunca nem vi essa trap do teleporte aí que tá rolando. Você podia ter contado uma piada, Duduz. Você podia contar a piada do lag pra ele. No mid. Qual que era a piada que eu tinha mesmo? A do Pô Nem Eu. A Pô Nem Eu. Ou a do Me Queimei. Ou a do... É, a do Me Queimei é minha. Não, a do Me Queimei é velha, tem que achar uma nova. Foi. Ou a da vaca e o palhaço lá. Gente, sabe quem é o youtuber que tá lagando nesse jogo? O Dudu Beteiro. Só falou o que tá acontecendo. Só falou o que tá acontecendo. Deu risada, amigo. Meu Deus. Eu já sei, eu vou contar a piada que eu nunca contei nas brincadeiras aqui do palhaço e nada disso. Eu só contei por contar na contagem que eu contei quando eu contei. Na contagem regressiva. Ô, Jozinho. Oi. Tudo bem? Não. Nossa, eu tô com problema no meu ouvido aqui, gente. Eu não escuto mais nada. Nossa, esse tiro pegou no meu ouvido, agora eu não escuto mais nada. Ô, Jo, sabia que eu achei uma tábua aqui? Daí, qual o nome da cidade? Qual? Itaí, Itaí, Itaí tábua. Que piada ruim, meu Deus. É verdade, obrigado, Dudu. É tal batê. Não, calma, repete. Jo, eu peguei a tábua e a tábua é boa. Daí o nome da cidade é tal baté, que é boa. Peraí, a porta tá aberta, gente. Sim, tá aberto. Isso que eu tô deixando engraçado. Que? Gente, eu vou contar uma piada. Tchau, Jo, 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 vou contar a minha, tá? Só pra eu me fugir de boa, assim, na paz. Tá bom, falta só uma piada. Vai, vai. É claro, né? Qual é o único esporte que tem bola quadrada? Esporte que tem bola quadrada. O futebol do Minecraft. É muito bom essa piada. Nossa, eu tô muito ligado. Tá, você não pode matar o servidor. Ei, Jo, Jo, eu tenho uma piada. Fala aí. É o vídeo do lag. Ó, sabe por quê? Sabe por quê a senhora ainda podia consultar a hora? Por quê? Porque ela é a senhora. Agora eu vou contar a minha. Agora eu vou contar a minha. Meu Deus, o Bugou vai contar uma piada. Parou, 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 parou. Não, fica até parado, Bugou, fica até parado. Vai, não, parado. O que um pato disse pro outro pato? O quê? Estamos empatados. O quê? Boa. Não, essa foi boa. Tchau, Jozinho. Essa foi boa, essa foi boa. Tchau, Jo. Tchau, Jozinho. Não, depois do Bugou contar uma piada, Jo, você não pode matar mais ninguém, sério. Isso mesmo. Você conseguiu ouvir, Dudu, no teu lag infinito? Eu que sim. Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Dudu, até aqui, esse vídeo é top novo. Eu tô aqui, tchau. Valeu, gente. Fica com Deus, seus cheiros. Falou, galerinha. Valeu.